Ah, tudo bem? Eu tô aqui naquele jeito, né, que sei se você já viu aí, que eu fico aqui às sextas-feiras, eu tô totalmente ao léu, eu tô tranquilinho aqui no meu cantinho e aí eu me deparei com a seguinte notícia. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, está prestes a lançar uma licitação pra contratar um novo serviço de troca de mensagem por celular. O objetivo do órgão é desenvolver um modelo próprio pra comunicação interna. E meus amigos e minhas amigas, lá vem mais diversão, entretenimento e notícias pra gente lançar aqui na internet. Imagina só, o Brasil, a terra do carnaval, da feijoada e dos políticos que mais se parecem personagens de novela das oito. Agora eles querem desenvolver o seu próprio comunicador pessoal. É, você não leu errado não, você leu certinho. O governo brasileiro decidiu que é hora de entrar na briga dos aplicativos de mensagem e criar uma plataforma do melhor estilo zap zap de rodoviária. E aí, seus aliginejina? Eu tô aqui pensando, é quase como se a tia do café do congresso tivesse decidido que era hora de competir com o Zuckerberg. E aí, meus amigos, você já viu de tudo nesse país e prepare-se para a Brasileirinhas. A mais nova plataforma de comunicação pessoal que promete revolucionar ou bagunçar de vez o negócio. A forma como a gente manda um... Oi, Sumida. Pros seus contatinhos. Mas calma, calma, Brasileirinha é só a minha sugestão pro nome dessa plataforma. Eu acho, inclusive, que tem tudo a ver com o tema. Você não acha? E aí, Zuckerberg? Vai segurar essa? Será que o Brasil tá chegando com tudo pra roubar o trono do seu amado WhatsApp? Eu tô sabendo que a plataforma vai ter uns recursos maneirinhos, viu? Por exemplo, vai ter o... Manda um pix aqui que eu te respondo. E tem também o... Tô sem crédito. Responde lá no SMS. Porque, na moral, né? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é improvisar. E aí você pode estar até se perguntando... Tá, mas... E a segurança? Os protocolos de segurança serão os mesmos utilizados nas urnas eletrônicas. E... Já que elas são invioláveis e seguras... Super seguras... Tá resolvida a questão. Mas, ó... Se mesmo assim algo der errado, relaxa. Se manda uma mensagem lá pro suporte dizendo... Meu app bugou. E senta no banquinho da rodoviária, toma um cafezinho e espera sentado a solução pro problema. Na plataforma não vai ter nada daqueles chequezinhos azuis de visualizações, não, tá? Aqui no Brasileirinha nós vamos ter um visto na fila do SUS às 14 horas. Ah, e também esse status automático aqui digitando enquanto espera duas horas no poupa-tempo. Vai ter esse status. E os paulistas vão ganhar um status exclusivo no caso de alguém demorar pra responder. Vai ter um status preso no trânsito da marginal. E os emojis? Ah, eu fiquei também sabendo que a Brasileirinha vai ter emojis personalizados como o clássico. Cara de quem acabou de receber a fatura do cartão. Ou aquele outro. Carinha de desespero ao ver o preço da gasolina. Com essas minhas carinhas já dá até pra você mandar no WhatsApp aí dos grupos também. Bom, tudo bem típico, né? Pra nós brasileiros nos sentimos em casa mesmo. Mas ó, eu sinto informar vocês, a Brasileirinha não será aberta pra todos os brasileiros. Calma, mídia poluída, não é nada disso do que você tá pensando. A plataforma pretende ser igual ao WhatsApp, mas o presidente da ABDI, o Ricardo Capelli, já... Bom, pelo menos ele era ainda, quando eu li essa matéria. Vai que, né, esse reviravolta. Enfim, ele já tratou de esclarecer que não se trata de banir o aplicativo de mensagens ou qualquer outro. Pois não irá estender aos usuários comum. Acabou a nossa alegria, né? Mas pera, pera que ainda não acabou não, tá? Ainda não acabou. Aí eu pergunto, e o X da questão? Claro, um app brasileiro não poderia deixar de entrar na polêmica do momento. O X do Musk e do Moraes. E olha, parece até piada pronta, né? Enquanto lá fora a briga é pra ver quem manda mais na internet, aqui a brasileirinha vai ter uma função chamada Modo Moraes. Vai funcionar assim, ó. Se você postar uma fake news ou qualquer outra coisa que o STF não goste, o seu app imediatamente muda de cor e começa a tocar o hino nacional e o Moraes aparece na tela mandando aquele famoso Tira! Tira agora daí! Meu, imagina o Elon Musk morrendo de inveja disso. E digo mais, se o Musk vier reclamar, não se preocupa. Podemos mandar ele responder pelo Brasileirinhos, né? E tem tudo pra ser o próximo palco de tretas internacionais. Afinal, quem precisa de Twitter ou X? Bom, quando se tem a criatividade brasileira em ação. Nós somos o país do improviso, meu. E, olha, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem é rir da própria desgraça, não é verdade? Agora, é esperar pra ver essa parada aí, né? E se o projeto vai pra frente e se vai acabar virando mais uma daquelas promessas que ficam pra trás junto com o sete anos. Espera aí que eu vou aproveitar pra tomar um cafezinho porque bater uma fome, comer um pão na chapa, sair da requeijão.